O governo canadense e o governo americano mandaram alertas de que a concentração de frio e a densidade pode atingir 850 hectopascais. Sabe o que isso quer dizer? Que a temperatura pode ficar abaixo de 10 graus negativos nos estados do sul do país. E nos pontos mais altos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pode ultrapassar a marca dos 15 graus negativos. O alerta foi para que o poder público brasileiro, particularmente desses estados, que não está preparado para frios com essa intensidade, prepare equipes de salvamento, monte infraestrutura. Por exemplo, o Morro da Igreja de Santa Catarina, que é considerado o lugar mais frio do Brasil, temperatura pode ultrapassar a marca dos 15 graus negativos. Isso é temperatura de Chicago no inverno. Mas quando isso? É a partir da semana que vem. É uma temperatura que queima a pele. É, queima a pele. Algo assim que começa na segunda, terça-feira e aí... Ele vai fazer 27 graus. É. E como nós não estamos habituados aqui no Brasil, as pessoas precisam tomar cuidado, porque esse frio, ele congela as extensões do corpo. E você não sente, você deixa de sentir as extensões do corpo. E quando se dá conta, gangrenou. Muita gente perde dedos, perde dedos dos pés, das moças. Sim, porque não sente. Não sente. E nós não estamos habituados a isso. Então, gente, vamos se preparar. A previsão para Porto Alegre é temperaturas abaixo de zero, mas na serra a coisa vai ser muito grave. Quanto tempo vai ficar esse frio? Esse é outro alerta que a METSUL está dando também e que veio lá das autoridades canadenses e americanas. Normalmente nós temos frios intensos aqui que duram no máximo 72 horas. Dessa vez vai durar mais. O frio vai atingir o Uruguai, a Argentina, vai atingir o oeste da Argentina, ou melhor, o leste da Argentina, o norte do Uruguai e o Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o sul do Mato Grosso e parte de São Paulo vão ser atingidos. O epicentro, e aí é que eu me assusto, o epicentro será o Rio Grande do Sul.